Valdir, quando fazer preço médio em Grupo Caso Bahia? Meu preço médio pós-grupamento está em R$64,00. Eu não me preocuparia tanto com preço médio, eu me preocuparia mais com a alocação ser feita com base no que está acontecendo agora. O preço médio, reduzir o preço médio é algo que você tem que pensar. O preço médio vai fazer diferença quando for realizar o ativo. Agora, não é o ponto relevante. O ponto relevante é você ter algumas ações do Grupo Caso Bahia a esse preço atual. R$11,00, R$10,00 alguma coisa o preço. A questão de fazer preço médio, a gente está num momento agora que o quê? Pouca clareza, pouca clareza não. A operação está fazendo uma reestruturação que ainda tem um tempo para caminhar. Então, não tem pressa porque o mercado não deve reagir positivamente tão cedo. Por quê? Porque o mercado está todo apavorado com aquilo ali. A gente tem os dias pós-grupamento que o mercado está querendo se aproveitar daquela situação para derreter o ativo. E aí falam uma quantidade de asneiras na internet que você não tem noção. Quando faz agrupamento, dá mais espaço para descer. Meu amigo, o espaço de 100% para 0% é o mesmo do espaço de 100% para 0% pela agrupada. O espaço não aumenta, não tem nada disso acontecendo. Então, assim, novamente, mais um bando de folclore. Mas fala-se. Nesse clima bélico contra a operação, o preço tende a cair, que é o que a gente tem visto, certo? Uma derretida. Então, não tem porquê sair jogando dinheiro ali dentro agora. Eventualmente, aquilo ali vai, imagino, eu devo estabilizar. Estabilizando, não estabilizando, aí a gente começa a ver a ideia de jogar mais uma raquetada de dinheiro para dentro. Eu, pelo menos, vou fazer esse processo. De qualquer forma, o tempo vai passando e a tese vai se confirmando. É a tese se confirmando, aí o preço volta a ter uma carga de realidade jogando ele para uma direção mais casada. Mas, assim, dado o momento que a gente vive, estresse do caramba, todo mundo botando pilha contra o ativo. E aí, claramente, vai ter um pedaço de uma galera, de gente que não vai querer se meter com aquilo ali. Às vezes, nem por achar que vai acontecer algo de errado com a operação. Mas por quê? Está tudo mirando naquela direção. Tem um ataque estupulativo de gente entrando vendida violenta e blá blá blá. Não sei o quê. Então, assim, não tem porquê sair correndo naquela direção. Certo? A gente pode esperar. Essa é a graça de estar comprado, certo? Eu não estou com pressa. Eu posso esperar. E outra, assim, se não aumentou a posição na sexta-feira. Não aumentei. Se tivesse aumentado hoje, teria pago bem menos. E talvez amanhã, depois, daqui a um mês, talvez pague bem menos. Se quiserem me dar R$5, R$3, eu estou aqui. Estou aqui. Só não tem pressa, não tem aceleração. Então, eventualmente, a gente faz aumento. Mas eu acho que esse momento agora não tem pressa nenhuma. Tem muita pressão em cima da ativa, pouca informação saindo. Hoje saiu a informação de que a operação não teve a antecipação da CRI jogada para cima dela. Mas isso aí, para mim, pelo menos, já era esperado. Talvez o mercado reaja bem e tal. Mas eu não estou com pressa. Não tem fear of this out. Eu não estou com medo de perder a subida. Porque tem muita coisa para acontecer na estruturação da operação e o mercado parece que vai ficar incomodado por bastante tempo. Se vai ou não vai, outros R$500. Mas se começar a subir, a gente está comprado e a gente ganha. Se continuar caindo, a gente não tem pressa de alocar agora. Resultado que vem, sai fevereiro, março, talvez começo de março, aí vai dar mais clareza ainda de para onde estamos indo e qual é a velocidade. Aí vai dar uma clareza maior ainda de quão rápido dá para aumentar. O preço começando a estacionar e começando a parar de cair 10% por dia, aí eu começo a ver a possibilidade de aumentar a posição. Mas enquanto estiver derretendo, deixa derreter. Certo? Não vejo sentido isso aí correndo. Porque se a tese está alinhada e a intenção é entrar no ativo e aumentar a posição, eu posso fazer agora R$10,00 e eu posso fazer daqui a pouco, chutando o valor aqui, não tem base nenhuma, mas eu posso fazer daqui a pouco a R$5,00. Certo? Eu prefiro a R$5,00. Se quiserem me dar a R$5,00, eu prefiro a R$5,00. Certo? Então, nenhuma pressa nesse momento.